É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vem, nas crianças. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos e o fim dos nossos filhos. Pense e vem! A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos e o fim dos nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos e o fim dos nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos e o fim dos nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos e o fim dos nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos e o fim dos nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos. A gente tem que arrumar um lugar melhor para os nossos filhos. Acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora Acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Terra inteira feliz Terra inteira feliz Terra inteira feliz Só o amor Mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora Acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E a força da paz E a força da paz Verona